Audiolivros, apresenta Título A Última Sessão de Cinema Autor Larry McMurgery Capítulo 24 Na manhã seguinte, Somini acordou apaixonado por Lois Farrou, mas depois de uma longa semana, ele voltou a sentir falta de Jacia desejar ter podido continuar casado com ela. Uma noite, no café, Genevieve disse a ele que Lois havia pedido que ela lhe dissesse que eles haviam levado Jaci para Dallas e que ficariam lá com ela até o início das aulas. A notícia não melhorou seu ânimo. O que você acha de tudo isso? Ele perguntou a Genevieve. Não sei de tudo, disse Genevieve, mas a única coisa que fica clara e clara é que a filhinha de Lois levou você para um belo passeio. Quando se trata de garotas como ela. Enquanto conversavam, todos os garotos do futebol entraram no café, rindo e se cortando. Eles estavam dando grande importância ao quão doloridos e machucados estavam. O primeiro treino foi naquela tarde. Eles tocavam juquebokes e ficavam conversando sobre como o treinador era um idiota. Somini sentiu-se excluído e ainda mais deprimido. Ele sempre esteve no time de futebol e fazia as mesmas coisas que eles faziam depois dos treinos. Mas de repente ele não estava no time e os meninos nem notaram ele. Ele poderia ter saído do ensino médio há 10 anos. Depois de um tempo, ele foi ao cinema e assistiu a um filme engraçado com Deanne Martin e Jerry Lewis. O filme o distraiu, mas depois, quando ele estava comprando um saco de pipoca da velha Mosei, ele teve outra decepção. Ela disse a ele que eles teriam que encerrar o filme em algum momento de outubro. Nós simplesmente não podemos ir, Somini, disse ela. Não havia 15 pessoas aqui esta noite, e um filme bom como este, Jerry Lewis. É beisebol infantil no verão e escola no inverno. Televisão o tempo todo. Ninguém quer mais ir aos shows. Somini disse que lamentaria que o lugar fosse destruído, e era verdade. Ele saiu e sentou-se na calçada, esperando que Billy terminasse de varrer a casa. Desde a morte de Sam, Billy ficou nervoso e inquieto, e só ficava realmente feliz quando estava com Somini. Se Somini não estivesse lá para encontrá-lo depois do show, ele iria varrer algum lugar e ficaria perdido metade da noite, então Somini adquiriu o hábito de estar lá. Ele e Billy caminhavam juntos, Billy carregando sua vassoura e ocasionalmente varrendo uma folha ou um copo de papel que alguém havia jogado fora. Às vezes eles caminhavam até o lago. Somini ficava sentado observando a água enquanto Billy varria a represa. Uma vez por semana, Somini ia ao Ishita para que o médico examinasse seu olho, mas o médico raramente lhe contava algo novo. Parece que em algum momento nesse outono terei que mandá-lo para Dallas. É melhor economizar seu dinheiro. Se o médico de lá decidir operar, isso lhe custará muito. No que dizia respeito a Somini, o próprio médico de Ishita estava custando caro, mas pela primeira vez o dinheiro não era uma grande preocupação. O trabalho de bombeamento era um tipo de trabalho solitário, mas tudo bem, de qualquer maneira, ele não estava com disposição para receber pessoas. Ele passava as manhãs percorrendo as estradas secundárias na picape, indo de um contrato para outro, verificando as linhas das hastes, lubrificando as bombas e os motores. Muitas vezes ele levava Billy com ele, Billy adorava ir. Quando chegou a época dos pombos, Somini comprou uma espingarda, uma velha A.L.C. Smith Calibre. Doze de tiro único, ocasionalmente, para surpresa de Billy, ele atirava em uma pomba ou em um coelho, mas raramente acertava alguma coisa. Ele pensava muito em Ruth, sempre com dor. Após o início da temporada de futebol, ele pensou ainda mais nela. O nome do treinador Poupera estava em todas as línguas. Parecia que a Itália finalmente iria vencer o distrito, e as opiniões estavam divididas sobre se o time devia seu sucesso ao treinamento do técnico ou ao quarterback de Bobby Logan. Somini sentiu-se estranhamente relutante em ir aos jogos e ficou em casa durante os três ou quatro primeiros jogos. Ele se sentiu um pouco culpado por não ter ido, mas de alguma forma simplesmente não queria. Finalmente, no início de outubro, surgiu o jogo com o Xilicote e Somini desabou e foi embora. Era um jogo que parecia decidir a coroa da conferência. O costume exigia que todos os homens de Itália fossem. A princípio, Somini se divertiu e lamentou ter perdido tantos jogos. A noite estava fresca e clara e a grama do campo de futebol parecia mais verde e macia do que nunca quando ele jogou. O assistente técnico pediu a ele e a Gerri Framingham que comandassem a cadeia de primeira descida e eles aceitaram. Quando a banda tocou a música da escola de Itália foi um pouco emocionante. Tocou algo em Somini e o fez sentir como se fizesse parte daquilo novamente, do colégio, do futebol, da parte realmente importante da vida na cidade. Teria sido melhor se ele nunca tivesse se sentido assim, porque assim que o jogo começou ele percebeu que não fazia parte dele. Bob Lugan fez parte disso, e o treinador Popper fez parte disso. Ele andava de um lado para outro pelas laterais, olhando ferozmente para os árbitros, todos sabiam que o treinador estava lá. Até os bandeirinhas faziam parte disso, até mesmo os calouros e os alunos do segundo ano no banco, pelo menos eles estavam equipados. Mas Somini não fazia parte disso, nem Gerri, que estava fora da escola há tanto tempo que estava acostumado a não fazer parte. Somini não conseguia se acostumar com isso. Ele continuou desejando estar em campo jogando. Correr a corrente, medir as primeiras descidas, isso não era nada. Ele poderia ter sido invisível para todos, menos para os árbitros. Ele era um ex-aluno, nada. Um sentimento tomou conta dele, parecido com os sentimentos que ele costumava sentir pela manhã, só que o novo sentimento era pior. Então ele se sentiu como se fosse o único na cidade, mas parado à margem, segurando a corrente, ele sentiu como se nem estivesse na cidade, sentiu como se não estivesse em lugar nenhum. A medida que o jogo avançava, a sensação piorava, apesar de Thalia estar vencendo. Bob Logan estava zagueiro lindamente, ele deu a Thalia uma vantagem de 7 pontos e eles ainda tinham quando o quarto período começou a acabar. A cidade inteira começou a acreditar que Thalia havia vencido a conferência e Somni começou a acreditar que ele não estava lá. As pessoas nas arquibancadas estavam selvagens, com os olhos vidrados, não viam nada além dos meninos em campo. Quando o jogo acabou e Thalia venceu, foi um caos. As líderes de torcida, a banda e um grupo de garotas do ensino médio saíram correndo da zona final para cumprimentar os heróis sujos e vitoriosos. As meninas abraçaram os meninos e se agarraram a eles enquanto saíam do campo. O quarterback club, os jogadores locais, fazendeiros, advogados e simpatizantes de todos os tipos aglomeraram-se em torno do treinador Popper para parabenizá-lo, espalhando pontas de charuto e papel de goma de mascar na grama verde rasgada. Jerry Framingham estava tão animado quanto o resto deles. Ele estava saindo com alguns de seus amigos motoristas de caminhão para se embebedar. Então Somni ficou encarregado de carregar a corrente de volta ao ônibus de futebol. Os meninos estavam todos amontoados em volta do ônibus, abraçando e beijando as meninas que os encontravam no campo. Somni colocou a corrente junto com o resto do equipamento e caminhou de volta no meio da multidão até sua picape, sentindo-se como se tivesse sido completamente apagado. Pessoas que ele conheceu durante toda a sua vida estavam ao seu redor, mas eles simplesmente não o viram. Ele estava fora da escola. De volta ao salão de Senuca, Billy havia sumido, provavelmente varrendo algum lugar, e o salão de Senuca estava escuro e vazio. Somni começou a chorar. A cada minuto ou dois ele pensava em como aquilo era bobo e parava um pouco, mas não conseguia parar completamente. Ele estava fora e nunca mais poderia voltar. Ele teria ficado bêbado, mas não havia bebida. A única pessoa que poderia fazê-lo sentir-se real era Ruth, e ele não poderia ir até ela. O lois, mas ele também não podia ir até ela. O são, o leão, mas ele estava morto. Finalmente ele foi caçar Billy e o encontrou perto da prisão. Descobriu-se que Billy conseguiu trazer Somni de volta. Eles começaram a caminhar juntos e Somni se sentiu bem novamente. Ele começou a falar com Billy quase como falaria com Duane, às vezes até mais livremente do que falaria com Duane, e embora Billy nunca respondesse, ele sempre foi amigável. Sentir que não estava ali fez Somni pensar em Ruth. Quando realmente pensou nela, sentiu vergonha de si mesmo. Ele percebeu que durante anos ela deve ter sentido como se não estivesse ali. Ele provavelmente foi a única pessoa que a fez sentir que estava ali, e ele a abandonou sem dizer uma palavra e a deixou sentir-se como antigamente novamente. Teria sido uma má maneira de se comportar, mesmo que isso lhe tivesse levado Jesse, mas não foi o que aconteceu, e provavelmente deixou Ruth sem esperança. Ele tinha apenas começado a perceber o quão difícil era passar o dia a dia se alguém se sentisse desesperado. Enquanto caminhavam, Somni tirou o tapa a olho e deixou Billy usá-lo. Caminharam da prisão para a norte, passando pela loja maçônica e pela igreja das testemunhas de Jeová. Ao sul, na direção do drive, eles podiam ouvir buzinas tocando enquanto as pessoas celebravam a vitória de Thalia. De vez em quando um cachorro latia para eles enquanto passavam, mas a maioria dos cães em Thalia conhecia Somni e Billy e não lhes causava problemas. Eles passaram pelo cemitério e Somni esperou na estrada enquanto Billy varia o guarda-gado. Eles não passavam com frequência pelo cemitério, porque Billy sabia que São, o leão, estava ali em algum lugar e sempre relutava em sair. Pela primeira vez, Somni não se importou particularmente. Billy varreu o guarda-gado e limpou-o das pastagens ao norte. Eles ouviram o gemido de um coiote. Quando Billy ficou satisfeito, eles seguiram em frente, passando pelos currais de rodeio e voltando para o escuro salão de bilhar. E aí E aí E aí